Fala, futuros policiais civis de Pernambuco! Isso mesmo, minha gente! Está vindo aí um novo concurso público para a Polícia Civil de Pernambuco. É uma grande oportunidade e eu vou trazer aqui nesse vídeo para você todas as informações de tudo que está rolando lá dentro da PC Pernambuco, tá bom? Então já curte, te inscreve aqui no canal, não deixa aqui de sempre estar aqui recebendo mais e mais informações para mudar a tua vida através da aprovação em concursos públicos, beleza? Então vamos juntos! Olha só, gente, toda hora estou recebendo. Delegado Fábio, vai ter mesmo concurso público para a Polícia Civil de Pernambuco? Bom, acabei de fazer contato aqui com fotos minhas dentro da Polícia Civil de Pernambuco e pelo que eu estou conversando aqui, sim, vamos ter sim um novo concurso público e a ideia é ainda nesse ano de 2023. A ideia também, gente, devido ao déficit muito grande, tá? Há uma falta muito grande de servidores na Polícia Civil de Pernambuco, é ter já uma chamada de imediato, então os primeiros aprovados já vão para uma primeira academia de polícia de forma imediata e depois o cadastro de reserva iria para uma segunda academia de polícia. Pelas informações que eu tenho aqui, só para agente de polícia vão ser 1.200 vagas para agente, e aí, 300 vagas para escrivão, temos 50 vagas para perito e ainda temos 47 vagas para delegado. Então assim, todos esses cargos aqui exigem nível superior em qualquer área de formação, inclusive curso de tecnólogo. Então você que já tem ensino superior, você que já tem curso de tecnólogo, qualquer ensino superior, qualquer tecnólogo é aceito para cá. Já para essas 47 vagas aqui, que é para o cargo de delegado de polícia, aí a formação tem que ser em direito. É uma grande oportunidade porque esse concurso da Polícia Civil de Pernambuco não traz idade máxima, assim, a idade máxima é aquela padrão de todos os concursos públicos que é 75 anos. Então assim, é uma grande, grande, grande oportunidade para você que deseja ser policial civil de Pernambuco. Bora fazer o seguinte, gente, ó, abaixo aqui desse vídeo, lá na descrição, tem um linkzinho lá para você se cadastrar e receber aqui informações sobre esse concurso público que se aproxima, tá? Assim que sair novas informações, eu vou lá e, pô, já mando para vocês que estão cadastrados. Então clica no link que está lá na descrição e também no primeiro comentário lá, vou colocar lá caso você não encontre o link na descrição, tá bom? E aí, ó, gente, deixa de se inscrever aqui no canal. Praticamente aqui, ó, toda semana eu vou aqui colher informações sobre a Polícia Civil de Pernambuco e vou trazer para a gente aqui na nossa comunidade, tá? É um imenso prazer. E, ó, se você também quiser me seguir lá no Instagram, no arroba Delta Fabio Silva, vai ser um imenso prazer ajudar você a realizar teu sonho de ser policial civil. Eu só sou policial, pessoal, porque no passado alguém me ajudou. Alguém realmente me deu o norte do que eu precisava fazer para realizar meu sonho de ser policial. E hoje aqui no canal é o que mais eu gosto de fazer. Ajudar você a realizar teu sonho de ser policial. Vamos juntos! Tchau, galera. Grande abraço. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri